Desculpa. Oi. Tudo bem? Uhum. Desculpa chegar assim, né? Eu nem conheço você. Tudo bem, acho que sempre tem a primeira vez, né? É, minha primeira vez também. Na verdade, eu não tô acostumado a fazer isso, né? Falar pra pessoas que eu não conheço. Uhum. É, mas... Eu só sou bem tranquila se quiser. Pode falar. Você pisou na merda. Oi?